Olá meus amores Vânia passando no canal hoje trazendo a grande pedida para vocês um detergente caseiro que a gente já pode fazer e usar de imediato vai ser aquele meu queridão entre as zonas de casa aí lavanda do céu fiz meu detergente já tô fazendo corre na casa lavei roupas louças e limpeza em geral é isso que a gente quer né praticidade com as receitas aqui do canal e já peço a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez peço que se inscreva já ativa o sininho pois o canal tem vídeos novos todos os dias para vocês e o canal tá com benefícios do membro aí meus amores vai na descrição clica lá e descubra né com os benefícios ser membro desse canal e eu vou alientar com a postila do canal meus amores olha aqui só as tops aqui para vocês adquirirem esse número que tá aparecendo aqui na tela vocês podem estar mandando uma mensagem por lá para tá adquirindo a postila com receitas aqui que pode te ajudar na economia doméstica ou para tá fazendo aí para vender para vizinhança viu é digital gente vai chegar aí no seu e-mail só mandar uma mensagem eu garanto que vocês vão se apaixonar pelos conteúdos que tá aqui gente maravilhosa e já junta todos os ingredientes aí vem comigo agora aqui para o passo a passo vamos aqui meus amores para o passo a passo aqui na bacia eu tenho três litros de água em temperatura do ambiente ou seja água freia aqui eu tenho 300 ml de vinagre de álcool viu a gente vai colocar agora tá esse vinagre de álcool gente vai fazer toda a diferença aqui vai abaixar o ph desse detergente né para ser usado imediato e agora outro ingrediente que vai ajudar também abaixar o ph é o bicarbonato eu vou usar três colheres de sopa aqui esse bicarbonato do mercado ele vem na caixinha viu se comprar de quilo a gente faz um teste aí coloque um pouquinho na água fervendo se ele der aquela fervura e a água ficar transparente é de boa qualidade e se a gente deixar né descer lá para o fundo da jarrinha que você dissolveu ficar aquele pó branco já descarta que pode dar ruim na sua receita e aqui a gente vai usar três colheres de sopa olha aqui a reação entre o bicarbonato e o vinagre e a gente vai dar uma mexida agora e para fazer o casamento e a gente vai dar uma mexida agora e enquanto a gente sentir que tá tipo uma areinha tem que mexer e a vez eu vou retirar a bacia aqui já volto com vocês então meus amores voltando aqui com vocês aqui aqui na nossa jarrinha eu tenho 100 ml de água fria vou colocar aqui gente usem luvas máscaras e óculos aqui olha isso aqui eu tenho duas colheres de sopa de soda cálcio que só ela 96 por cento a 99 eu vou tá deixando as outras quantidades aí para vocês porcentagens na descrição do vídeo viu a gente vai colocar olha isso pega uma conchinha dá uma mexida e vamos deixar ela perder os gases agora tá bom e já volto com vocês voltando aqui meus amores já dissolveu colocar minha luvinha novamente vamos aqui olha isso aqui eu tenho 200 ml de óleo novo gente se for de fritura sem gordura animal viu e aqui 150 ml de álcool gente setenta por cento acima vou mexer bem primeiro ó e e E colocar o alto agora. Os amores voltaram aqui, deu um pulo na câmera, olha esse aqui. Já apresentou, é quando dá espuma e a natinha, ó. Deu essa nata? Olha isso. Tá no ponto. Mas se não der, lavando, o meu não apresentou. Corre, ferve uma água, coloca a vasilha dentro, tá bom? Pra poder dar o ponto. Agora eu vou tá pegando a minha chaleirinha ali, gente, com dois litros de água fervendo, viu? Só um minutinho, meus amores. Pronto, aqui tem dois litros de água fervendo, vamos colocar aos pouquinhos. Opa, deu uma corrida, gente. É normal, derramou um pouquinho. Mas não vai interferir, não. Bichinha pesada, meus amores. Olha isso. Olha esse pão, tá? Oi. Maravilha. Passar pra cá. Olha isso aqui, gente, tá muito quente. Vou acrescentar agora um detergente de coco aqui, viu? Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Foi bem quente mesmo. Ó, agora eu vou trazer a nossa bacia, deixa rodar aqui. Vou trazer a bacia que tá aqui. Deixa eu secar a agulha que caiu. Só um minuto, pronto. A bacia tá aqui. Mas eu vou ter que dar uma baixada aqui na câmera. Só um minutinho. Pronto, meus amores. Vamos misturar, né? Vou virar a jarra aqui agora na bacia. Olha isso. Tudo bem? Tá muito quente, né? Ó. Agora a gente vai deixar esfriar, viu? Porque três litros de água fria, né? Com dois fervendo. Então, vocês já viram, né? Tá bem quente. Deu pra... Ó, espuma. Agora vamos deixar aqui esfriar, né? Na hora que esfriar totalmente. Já vem a agulhaçura. Esfriando, eu volto com vocês. Meus amores, voltando aqui com vocês com a nossa receita. Gente, tá maravilhoso. Olha isso aqui, a agulhaçura que tá. Eu descansa de uma noite. E ele fica branquinho assim mesmo, maravilhoso, né? Fica um sabão líquido de coco poderosíssimo. Eu vou falar pra vocês. A gente já pode usar, viu? Porque o bicarbonato, o vinagre que a gente colocou aqui já abaixa o pH, né? E podemos usar de imediato. Eu vou tá pegando funilzinho aqui pra gente colocar nas garrafinhas. Só um minutinho. Então, meus amores, olha isso aqui. Tô com as bombinhas. Podemos colocar diretamente nas bombinhas ou em pads bem esterilizadas, viu? Olha isso. Funilzinho aqui. E vamos, né? Encher aqui a nossa primeira bombinha. Mas fica perfeito. Olha isso. Olha isso. Olha a espuma. Será que vai espumar, meus amores? Até a décima terceira geração. Vou terminar aqui. E já volto com vocês. Meus amores, voltando aqui, já terminei de engarrafar. Vamos fazer um testezinho aqui. Passar uma aguinha aqui. Vamos ver. Olha isso aqui. Com o do lado. Olha isso. Vai espumar, não sei. Até a décima terceira geração, ó. Meu Deus, gente do céu. Vou trazer as garrafinhas aqui pra gente finalizar o vídeo. Rendeu muito. Então, meus amores, olha aqui o tanque rendeu. Um, dois, três, quatro, cinco, quase seis litros. Porque a gente conta também com os ingredientes que eleva a receita pra mais, né? Já podemos tampar e usar de imediato aí, viu? Louças, roupas e na limpeza em geral. Onde vocês quiserem, tá usando a receita, vai poder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa bastante like aí e compartilha, gente. Compartilha e faça com que a receita chegue pra mais pessoas, tá bom? Tchau, não mais, fiquem com Deus.